Para mim, orgulho LGBT é troca, é potência, é afeto, compartilhamento, experiência, narrativa, verdade, identidade, tudo de bom, é acolhimento, energia, é ser quem você é e amar quem você ama. É poder amar sem ser questionada, sem precisar provar para ninguém que o que eu sinto é real, é legítimo e que merece respeito. É fazer parte de um grupo de pessoas tão maravilhosas que tudo o que elas pedem é pelo direito de amar. Orgulho LGBTI, para mim, é a possibilidade de celebrar nossas existências de forma individual e coletiva e reconhecer a caminhada de todas as pessoas que vieram antes, tornando esse mundo mais possível. Também a possibilidade de seguir construindo uma realidade na qual possamos ser, de fato, protagonistas da nossa história.